E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay. A notícia de agora é um pronunciamento da Nintendo. A Nintendo informa que apoio das turrets é extremamente importante. O Matthew Ryan, aquele que eu já falei nos vídeos que deu início ao rumor do Rayman no Smash Bros, ele é da área de marketing da Nintendo do Canadá, ele falou isso, falou que as turrets são bem importantes para o console do Wii U, que jogos como Assassin's Creed e Call of Duty são muito importantes, que estejam no Wii U, assim como Call of Duty Ghosts que a gente tem, o Assassin's Creed e Black Flag. Eu vou ler aqui pra vocês o pronunciamento dele, tudo o que ele falou. Bom, Matthew Ryan diz, parceria e as relações com o turrets são muito importantes. Não apenas importantes pra colaborar no desenvolvimento do jogo, mas também por ter jogos em nossas plataformas, para que os verdadeiros fãs de videogames que gostam desses jogos possam passar horas jogando em nosso console, sem ter que ter outros consoles para isso. Agora, enquanto nós não podemos levá-los a todos, é importante que tenhamos alguns, especialmente os grandes títulos como Assassin's Creed, Call of Duty e alguns jogos do Batman que temos vistos no Wii U. Então, o que o Matthew falou é extremamente compreensível. A gente sabe que o Wii U tem uma falta muito grande de apoio de turrets, ultimamente somente a Sega e a TecnoCuei tem dado um apoio de importância para o Wii U. E eu concordo com ele. Por mais que muitos fãs do Wii U falam, ah, a gente não precisa de nada disso, não sei o que, porque os jogos da Nintendo são excelentes. Sim, os jogos da Nintendo são excelentes, só que só os jogos da Nintendo não trazem um grande público que a Nintendo queria para o videogame. E, consequentemente, as vendas não ficam tão altas quanto poderiam ser, por exemplo, como poderiam ser as vendas no Wii. E há jogos muito bons de turrets que eu gostaria de jogar no Wii U. Eu tenho uma sessão aqui no canal de jogos que eu gostaria de ver no Wii U, que são jogos excelentes, que se viesse para o Wii U, iria agregar bastante para a plataforma e o console iria vender mais do que já está vendendo e traria oportunidade de outros jogos bons vir também para o nosso console para a gente poder jogar e se divertir. O intuito é esse, se divertir. É claro que a gente gosta desses exclusivos da Nintendo, a gente tem um Wii U que a gente gosta muito dos exclusivos que ela faz. Sim, ela proporciona um divertimento muito grande para os seus consumidores. Só que não custaria nada jogos de turrets vim para o console e aumentar esse divertimento que o Wii U nos proporciona. Bom, diz aqui o que você achou. Comenta aqui no vídeo o que você achou sobre esse promocionamento do Match lá da Nintendo Canadá. Se você gostou do vídeo, curta. Não esqueça da promoção do sorteio do canal de um jogo do Virtual Console do Wii U e do 3DS. Acesse lá a página do Facebook, curta. Siga todos os regulamentos para você ficar por dentro. Se você gostou do canal, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.